Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo e as rosas Mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam No perfume que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo e as rosas Mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam Do perfume que roubam de ti Queixo e as rosas não falam E quem sabe sonhavas Queixo e as rosas não falam Queixo e as rosas não falam